Vamos até o município de Quixadá, porque o prefeito de lá, que é o Hilário Marques, que ele é do PT, ele falou sobre a abertura de leitos de Covid no município. Está no ponto aí a entrevista do prefeito? Olha, o Hilário disse que, em transmissão no Facebook da prefeitura ontem, que deve acontecer a chegada de respiradores que vieram naquele avião que desembarcou lá em Fortaleza. Parece que cinco desses respiradores, dos 200 que vieram para o estado, vão vir para o município de Quixadá e aí vai ajudar a ampliar o número de leitos lá na terra dos monólogos e, consequentemente, ajudar as vítimas do coronavírus. Depois da fala do prefeito, a gente vai mostrar o boletim de Quixadá e os números atualizados da terra dos monólogos. Roda aí o que disse o prefeito, vai. E agora, com a chegada de 200 novos respiradores, o novo voo que veio da Fretado, China, o nosso município, a nossa unidade Covid vai receber cinco respiradores e, portanto, dos novos leitos que nós tínhamos preparado para receber respiradores, nós estamos, vamos contar, logo nos próximos dias, vamos contar com oito leitos na unidade de Covid e permaneceremos com dois respiradores na UPA, porque a UPA também está no enfrentamento. A UPA é a primeira, digamos, emergência e emergência do paciente com Covid, ele vai para a UPA. Na UPA diagnosticado, estabilizado, aí sim, é transferido para a unidade de Covid, que já entra na regulação para um leito, caso venha o agravamento, na unidade do Sertão Central, que é o Hospital Regional do Sertão Central. Então, isso é uma grande vitória. Nós podemos dizer que hoje, em Quixadá, nós contaremos, já estamos com cinco respiradores e, nos próximos dois, três dias, nós teremos aí mais cinco novos respiradores e, portanto, a unidade de Covid, que tem necessidade para 15 internações, oito agora com respiradores, com semi-UTI ou UTI de Covid e, já com um projeto de ampliação para 20 leitos. Então, é algo, assim, muito importante, é uma unidade complexa. Eu vejo que, aliás, eu vejo com tristeza, viu, Juliana, que o médico, por política, quer desprezar, menosprezar a nossa unidade de Covid, dizendo que lá é apenas, inclusive, sem conhecimento, na verdade, nós temos lá 15 leitos e temos, agora, na ampliação para mais cinco leitos, serão 20 leitos e, na verdade, um centro de UTI também, porque nós temos, desses 20 leitos, oito serão leitos com respiradores, além de todos os equipamentos que é necessário para estabilizar e manter e fazer com que o paciente possa, inclusive, aguardar uma transferência para a Kixeramubim, para o Hospital Regional do Sertão Central, em melhores condições de resistência e de sobrevivência. Legenda Adriana Zanotto